Ah, ah, look, see, I remember when I met you as a sophomore, started out as friends, but I knew that we would want more, hit your favorite restaurant, with your favorite... Aleluia! 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 Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, retornando com Zombie Catchers. Mas, continuando de onde nós paramos, bem mais ou menos, né? Porque eu acabei fazendo uma besteirinha, besteirinha, bem de leve. Basta aqui um pouco. E eu lembro... lembro não, né? Eu olhei, né? Eu olhei no canal, na playlist, e o último vídeo era sobre o nível 69 ao nível 72. Pois bem, eu tinha perdido o save do jogo, e eu acabei evoluindo demais, e estou nesse momento nível 74. É, pois é, eu fiz uma besteirinha. Besteirinha, besteirinha, bem de leve. Mas, tudo bem. Do último vídeo, é... Ficava... Ficaram faltando o upgrade desse aqui, que eu já fiz, né? Que é o... Shell e Tentacle. Tentacle, sei lá. E custou... Quanto é que custou? Acho que foi 50 mil pro opal, não lembro. Eu achava que eu estava mais pra frente nos níveis. Por isso que eu saí feito doido passando de nível. É... Liberou esse outro, né? Que é o... Siwi... Smutty. Smutty, sei lá. E também, eu acabei passando de nível. Nessa, eu estava no 73, já era pra eu ter olhado no... No canal, eu acabei passando de nível. E... Tem esse aqui, 50 mil. Que custa o upgrade. Pois bem. Vamos lá. O que nós precisamos fazer? Precisamos de 40 desse. E eu não tenho. Infelizmente. E fazer os upgrades, né? Tá. Eu vou fazer esse aqui. Vamos caçar esse aqui. Aí... E eu mando esse drone lá pro Pântano. Pronto. Peguei você, filha tenha. Voltei afiado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Blau. Peguei. Show. Eu não estou no mesmo nível que eu estava... É... Nas gravações, né? Que eu... Acelerei o passo mesmo. Pra... Conseguir voltar a gravar de novo. É... Zombie Catchers. E finalmente... Né? Terminá-la, né? Terminá-la... A... A série que comecei... Sei lá, uns 3 anos. Hahahaha. Vamos pegar aqui. E vou mandar isso aqui também lá pro... Pro Pântano. Esse drone aqui. Eguei o chute. E... Peguei você, meu filho. Você não foge. Beleza. Vamos pôr... Este aqui também lá no Pântano. Vai logo adiantando o serviço. Vamos... Puxar agora o de Chai Natal. Puxar agora o de Chai Natal. Puxar agora o de Chai Natal. É isso. Aê! Aê! Eu vi um pombo pra cá. Cadê o pombo? Aê! 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 Pegue o pombo! Aê! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Aaaaaah! Peguei! Pronto! Peguei! Ah não, cara! Vai fugir! Não! Não foge não! Não foge não! Não foge não! Por favor! Não foge! Aê! 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 Ah não deu tempo para não. Aê! 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 Puta do céu. Ae, pronto. Mais um. Mais outro aqui. Ae, pronto. Não, como tu me viu? Vem cá, puja não. Não puja, vem cá. Não puja. Peguei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar algumas coisas nos espremedores aqui. Para ir logo ganhando dinheiro, né? Então, vamos adiantar aqui algumas coisas aqui. Vamos adiantar. Vamos adiantar. Vamos adiantar, eu preciso de 50 mil. Beleza. 50 mil. Não, como é que tu me viu? Como é que tu me viu, bicho? Eu sou o mestre da... Tube escuro. Como é que tu me viu? Tá feia. Vou mudar de céu. Só mais, só mais, só, 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 só. É, 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 tá. Eita, aqui tem 3, vai dar trabalho, não, meu Deus do céu, peguei os 3, eu ia subir no barco, eu ia subir no barco, vamos ver como está os esquemas do dinheiro aqui, se eu já estou rica, estou com 43 mil, vai alguma coisa, estou aqui no espremedor, até quando você vai colocar esses aqui do lagun, mas não vale nada, 1400, 1200, perda de tempo, esse aqui só vai valer a pena ser o par, que é 80, preciso de mais dinheiro, quero dinheiro, tem mais algum para pegar, não, então vou fazer o seguinte, ah, tem um chefão aqui, você vai pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, será que sim, não sei, talvez, talvez, toma na cabeça, toma nas costas, toma nas costas, vou pegar, e vou pegar, toma nas costas, dá para colocar, né, no espremedor, vou colocar nesse aqui, ó, precisa de dinheiro mesmo, bota aí, mais alguma coisa para pôr aqui, no espremedor, não, estou bem zerado, de bicho, né, está bem dentro o ganho de dinheiro ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar, todos os, todos os drones, estarem liberados de novo, daí eu volto, né, vou dar um cortezinho rápido na gravação, e, voltando, me enxaria, e não deu, olha só, cara, não, vai, não, 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 por quê, por quê, ah, vai, está me tirando, aí, aí, consegui, 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 eu não acredito, consegui, pronto, pronto, agora vamos pôr, beleza, beleza, vou esperar os drones, estarem, é, liberados aqui, todos eles, e daí eu volto, belezinha, até já já, fala aí galera, retornando aqui, todos os, os drones aqui, é, já acharam aqui os zumbis, e vamos lá, vamos para a caçada, jogar aqui o morcego, que, na verdade é um pombo, né, ele, ele está, ele está com o despacho, é um pombo, por via das dúvidas, olha, mais um pombo aqui, olha, está um pombo, tá gente, olha, por via das dúvidas, vou pôr esse troço ali, né, vai que, vai que dá caca, né, aí, não veio o zumbi que eu quero, mas, vamos tentar de novo, o zumbi que eu quero, está escondido, vamos lá, peguei o marrom pombo, beleza, preciso do espertinho, ou, eu acho, do chefão, um dos dois, eu acho, do chefão, né, talvez eu consiga colocar no espirmedor, eu não lembro se dá para colocar naquele espirmedor, o bichinho que eu queria, não veio, cara, vou colocar aqui, só tem dois, pegar mais, é aqui, ó, é, esse aqui, ah, já tem, olha, 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 já tem, show, beleza, então vamos pegar mais, é, zumbi lá no pântano, né, tô precisando, vou mandar esse aqui para a neve, eu vou precisar de dinheiro mesmo, aí eu pego os bichos da neve e dá dinheiro, o do pântano só para, sei lá, só para mim, vai que eu preciso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Dei dois, uma paulada, deu uma alagadinha aqui de leque, o que será que deu essa alagada? não sei, talvez seja o HD, porque eu tenho tanta coisa salva no celular, cara, peguei você, você é rápido, mas eu sou mais, meu nome é geléria, você é rápido, mas eu sou mais, meu nome é geléria, city of hebdoméria, você é sempre que não目前, e eu preciso de mais um B aqui, deixa eu ver, tem que pegar mais um, para fechar o Guagudai ali vou pegar aqui mais um, peguei os T peguei ae, peguei os dois ah não, não ouse, não ouse, eu disse que você, você não ouse, ah acho que agora já tem um zumbi suficiente vamos ver, vamos ver, esse ai vai fazer 40, 3 faz 60 e eu preciso de mais um ainda, oh meu teto do céu, oh meu teto do céu tá, 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 tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou cortar o vídeo, esperar aqui esses dois donhos de laguna estarem encontrados ai, os bichos e também, eu vou assistir uma propaganda, para acelerar esse aqui do Cotton Grand Grain, que eu acho até legalzinho, Cotton Grand Grain e dai eu volto, belezinha, até já já valei galera, retornando vamos tentar pegar aqui o ultimo zumbi do, daquele lá acho que é faltando o ultimo que audacioso que audacioso fugiu fugiu capeta Olha só, eu peguei. Já disse em muitos vídeos antigos, eles deviam fazer uma dessas armadilhas um pouco mais optimizada para a lagoa, porque é muito difícil usar essa armadilha aí, ou então aquela de choque lá também. Às vezes não funciona da maneira correta, porque a mecânica de estar na água nesse mapa é muito, muito difícil. Faltando só esses dois aqui, esses três, e daí eu passo de nível e continuamos aqui com nossa jogatina também. Né? Então eu vou esperar passar esses dois minutos. Eu até poderia fazer isso aqui, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Um monte de, desse milk shake, de, sei lá, de lama, de verne, sei lá. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, beleza, vamos lá. Agora é um produto novo e dois plutômetros. Vamos lá. Esse aqui do pato, do pato atropelado. Ih, eu não tenho, cara. Esse é o de China Town. É, esse do tentáculos aqui, vamos logo pôr. Esse aqui custa quanto? Cinquenta mil. Eita pau. Deixa eu ver aqui. Vou colocar algumas coisas nos espremedores. Se é que eu tenho, né? Que eu tô meio zerado. Vou colocar isso aí. O que mais? Tem esse aqui, tem esse aqui. Tá. Vamos embora. Vamos pegar bicho. Vamos pegar bicho. Vamos tentar usar esse troço aqui, né? Esse mapa aqui. Ah, não deu tempo, cara. E aí, o bicho comeu. Luta do céu. Pede dois. Luta do céu. Luta do céu. Pede dois. Ah, fugiu. Não! Não! eu peguei só dois cara eu dei esse mapa o de todas as letras pegar isso aqui e colocar na praia vou precisar de zumbi né colocar no espremedor precisa de dinheiro vamos pegar isso aqui pelo menos tentar né vamos ver se nem consegue pegar que seja peguei dois não pelo menos E aí na é e que você Não puja nada, não puja nada, puja nada que é pior, cheguei, vou colocar esse troço aqui no chão, bota o soebo, pode, 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 ae, peguei dois, três, sei lá, vou pegar zumbi mais fácil aqui, porque esse ai ele ta dando não, ta dando não meu filho, ta dando não, né? Ah, o que eu estou? Peguei Isso aqui é a aparência real do combo Tá vendo? Ali era um disfarce Essa aqui é a aparência real Oh meu Deus do céu Pronto Pronto Tem mais um? Tem mais um? E o crente já tinha pegado tudo Tem mais dois Pronto Pronto Tem quatro A gente vem e faz assim Esse aqui é um combo com agasalha, tá vendo? Se é frio tem que ter o agasalha, não é um comboio frio Bem mais fácil de pegar bicho aqui, desse lado, dentro d'água Bem mais fácil Bem mais fácil Aqui já tá procurando Tá, vamos pegar aqui no pântaro E aí Beleza Prontinho 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 Eu acho que agora dá pra pegar um dinheirinho bom Vou pegar um dinheirinho bom Dinheiro Dinheiro Vamos por aqui Ih Maria O pato Vai esquecer do pato Pronto O pato já tá garantido Vou pegar um dinheirinho bom Aqui não vai um pouco mais E é isso Eu vou fazer um corte Quando tiver tudo pronto nos dois aqui Do pato Desse tentáculo aqui E com dinheiro suficiente Pra comprar Esse espremedor Né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.